Você acorda, escova os dentes, dá um beijinho na esposa, nos filhos, até no cachorro, sai pra trabalhar. Entra no carro, liga, dá seta pra mudar de faixa, chega no trabalho, trabalha, 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 depois toma um cafezinho com os colegas, dá uma voltinha pra respirar que ninguém é de ferro, entrega o último trabalho do dia. Entra no carro, liga e faz uma viagem tranquila. Quando você estiver no trânsito, deixa a correria de lado. Trânsito Cidadão, uma campanha do Grupo RBS com o apoio da Prefeitura de Florianópolis. Depois chega em casa, abraça a família, toma um banho e vai dormir, que o dia já foi longo demais. Ufa! Ufa!